Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão aqui, eu queria dizer a quem vieram de primeira viagem, aos que retornaram ao clube, sejam bem-vindos. Assim, se acostumem com a gente, a gente é todo louco, é como se fosse uma família aqui, então não tenham vergonha de falar, em nenhum momento podem falar, podem tirar dúvida, podem falar sobre o que vocês quiserem. Hoje eu acho que foi um dos dias mais produtivos, teve milhares de clubes que foram bem cheios de conflitos, o mesmo da Rainha Vermelha, o Mentirosa, o Guerrinha, a gente ficou aqui. Hoje foi o dia, vamos dizer, que a gente entrou em todas as temáticas do livro. Eu tinha feito uma lista com todas as temáticas, que a gente falou sobre todas as temáticas. É um livro muito bom para quem não leu, ou para quem ainda não está no geralmente, mesmo que seja assim, agirem assim, devem deixar muito complexo, muita coisa, muita coisa chata, mas leem. Vocês podem ter amigos que estão nessa condição, vocês podem ter pessoas que estão com essas histórias de vida, então é bom ler, procure um pouco mais sobre os assuntos que a gente falou aqui, para dizer assim, ah, eu não sei sobre o assunto, ninguém tocou, eu posso dizer para as pessoas, principalmente aqui como ela falou, nós somos pessoas privilegiadas, porque não é todo mundo que tem acesso à leitura, não é todo mundo que sabe ler, alfabetizar e tudo mais. Então existe Google, existe Wikipédia, internet para pesquisar sobre isso, procure pessoas que podem ajudar sobre essa temática e tudo mais. e eu espero que vocês estejam no próximo clube. Nação social hoje, nação social, assim, não é. Então, gente, hoje foi um dia muito especial, não só pela, com todas as temáticas que foram abordadas aqui, mas pela presença de todos vocês, é muito bom para a gente ver um livro assim, né, cheio, lindo. Então, assim, que posso repetir mês que vem, tá, vocês que vieram esse mês, venham também mês que vem. E, assim, o que a Joanice falou e foi retratado aqui é que a gente possa estar com esse olhar, essa sensibilidade para o outro, independente se a gente acha que o outro é invisível, se a gente acha que é o nosso melhor amigo e ele não tem problema nenhum, mas que a gente possa ter essa percepção, porque é como a gente estava falando, de repente é o nosso melhor amigo e está disfarçando, e a gente tem que ter essa percepção mesmo de ajudar. Também em relação às outras temáticas, em relação ao preconceito, eu sei aqui que a maioria, com certeza, não deve ter preconceito nenhum, mas se alguém tiver algum tipo de preconceito ainda, vamos procurar nos desfazer de todo o que é preconceito, porque preconceito definitivamente não é legal. E, assim, que a gente possa sempre estar contribuindo, seja em forma de leitura, ou indicação de livro, ou até mesmo com ação social que vai estar acontecendo, que a gente possa estar contribuindo sempre para a melhoria da sociedade. Porque a gente fala muito de problemas que a sociedade aborda e que está passando, mas também a gente tem que fazer o nosso pouquinho, porque apesar de a gente achar que não vai ser importante, mas vamos pelo menos tentar mudar o nosso canto, um cantinho daqui, um cantinho dali, que a gente chega lá. Aplausos Aplausos Aplausos